Os fones da PadMate costumam ser muito bem acabados com qualidade de produtos premium e esse talvez seja o fone mais bonito e discreto que eu já testei da marca. E como sempre, não é só a aparência, a qualidade deles também é excelente e todos os detalhes eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. O capricho da PadMate começa logo na sua embalagem, com material de qualidade e um cuidado em todos os detalhes. Os fones vêm separados da case e ambos ficam bem acomodados nessa espuma. Na parte de baixo tem a caixa com os acessórios e vem com uma bolsinha para carregar os fones, feita de couro. Um cartão com os tamanhos disponíveis de borrachinhas e as borrachinhas separadas porque tem de dois materiais diferentes para você testar. O manual vem em várias línguas e ele também já é o certificado de um ano de garantia. E o cabo de carregamento USB tipo C curto para carregamento. A case tem um design diferenciado com essa telinha na tampa que dá para ver os quatro LEDs indicadores de carga que ficam na parte interna dela, mesmo com a tampa fechada. Ela é compacta com a entrada de carregamento na parte de trás e as especificações de carregamento no fundo. O mais interessante deles é o design dos fones com esse formato de boomerang. Eu achei eles muito bonitos no ouvido porque seguem bem as curvas do nosso canal auditivo com esse formato. Tem o nome da marca, bem pequeno, com apenas um LED no meio, que fica sempre piscando. E tem também o microfone. Eles ficam muito bem encaixados, o formato dele é desenhado para encaixar perfeitamente na cavidade do ouvido e como é bem pequeno, fica muito discreto. Mas isso também faz com que você acione as funções acidentalmente na hora de colocar e retirar os fones do ouvido. E se eles vão ou não cair no seu ouvido, vai depender da borrachinha que você escolher. A que veio nele não ficou muito boa para mim, além de ficar meio frouxo, influenciou totalmente na qualidade de som. Mas quando eu troquei para essa daqui, mudou completamente tudo isso. A proteção dele é IPX6, que resiste até a jatos d'água. Ou seja, ele é muito seguro para qualquer situação. Você só não pode mergulhar ali na água. Os quatro LEDs dentro da case indicam a carga dela, então cada um representa 25% de carga. Ela pode ser carregada tanto pelo cabo, quanto por carregador sem fio. Ao colocar os fones dentro da case, eles vão automaticamente desligar e começar a carregar. Enquanto estão carregando, os LEDs ficam vermelhos e quando terminam, os LEDs se apagam. O tempo de uso contínuo é por volta de 6 horas e a case consegue dar mais duas cargas e meia nos fones. O Bluetooth dele é o 5.0 e para conectar é preciso retirar os fones da case e clicar no nome Pamu Nano. Dessa forma ele vai se conectar ao lado direito, que é sempre o lado que comanda. Logo em seguida vai aparecer para permitir o emparelhamento do lado esquerdo. Isso porque cada fone tem o seu Bluetooth separadamente. Mas como o direito é quem comanda, se você utilizar o direito e guardar o esquerdo, tudo bem. Mas se guardar o direito e ficar com o esquerdo, vai ter que esperar ele desconectar do lado direito e conectar automaticamente no lado esquerdo. E como o direito comanda, sempre que você retirar ele da case, a conexão passará para ele automaticamente. Apesar desse inconveniente, é possível utilizar os dois lados individualmente sem problemas. Já quanto as funções, para você dar play ou pause, basta tocar uma vez em qualquer dos lados. Para passar para a próxima música, são duas vezes no lado direito. E duas vezes no lado esquerdo, você chama o assistente. Ele não tem a função de retornar a música. Para você aumentar o volume, basta segurar pressionado no lado direito. E para diminuir, segura pressionado no lado esquerdo. Para atender ou encerrar a ligação, é uma vez em qualquer dos lados. Para rejeitar, são duas vezes em qualquer dos lados. Como eu mencionei anteriormente, antes de utilizar, teste as borrachinhas. Eu estava pronto para falar para você que a qualidade não era lá essas coisas. Até que eu troquei a borrachinha por essa daqui, que é menos mole e mudou totalmente. Eles têm o chip Qualcomm QCC3020, então sim, é uma ótima qualidade de som. E a nota dele ficou lado a lado com fones com esse chip lá na minha tabela comparativa. É um som bem limpo, com bons médios e agudos. E com essa nova borrachinha, graves excelentes e ótimo volume. Mas eu consigo ouvir no máximo o tempo todo sem problemas. Então não é nada exagerado. E o APTX faz com que o delay dele também seja bem baixo. No final do vídeo você vai poder conferir isso. E o microfone deles é bom. As pessoas vão te entender em ligações sem problemas, mas esse chiado no fundo pode te atrapalhar um pouco. Principalmente se você utilizar para aulas ou algo assim. Mas isso é algo que eu prefiro que cada um faça a sua própria avaliação através deste áudio. Então me fala aí o que você achou. Te atende ou não? Bom, ele é um fone excelente. Eu já esperava uma ótima qualidade de som por causa dos outros fones que eu já testei e a qualidade é muito parecida. Mas o que eu mais gostei nele foi o design deles. Um fone muito bonito, bem discreto e que fica muito confortável. Mas dos fones da Padmate eu ainda prefiro o bom e velho PAMU Slide Mini. Basicamente pelo preço e autonomia de bateria dele. Dá uma olhada lá na minha tabela comparativa para você poder comparar melhor e te ajudar a decidir. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição e também destes fones que eu recomendo sim porque são de ótima qualidade, beleza? Então, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e veja agora o teste de delay em vídeos e jogos. Deve comissão para analisar, tem emenda aí, tem um tanto que eu vou lá na casa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho